Olá meninas e meninas que acompanham o canal Gente, ignorem que eu estou rouca, mas eu esqueci de fazer a introdução desse vídeo Gravei um vlog do meu dia pra vocês E eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar a nossa nova fase com a nova casa Então olha, já vai se inscrevendo aqui no canal e já deixa o seu like E bora acompanhar esse vlog Gente, eu ainda não iniciei esse vlog Mas depois vocês vão ter visto eu feito uma introdução aí, tá gente? Eu tô na rua já, não consegui introduzir em casa o vídeo Mas eu vim aqui no Mercadão de Madureira comprar algumas coisas E vou comer um pãozinho de queijo Só um minuto Então gente, vim aqui comprar tipo bucha, parafuso pra gente colocar as coisas lá em casa pro meu pai E vamos lá pra casa hoje Então eu tô procurando materiais E tem que comprar a tampa do vaso também, né gente? É horrível sentar no vaso gelado Então a gente tá procurando um que seja bem fofinho, né? Então bora lá Ah, aqui é Vou comprar material aqui Pronto, compramos o assento sanitário Comprei esse daqui, ó Ele é bem fofinho, daquele que você senta ele Então agora a gente vai direto pra nossa casinha Tem que arrumar muita coisa, né? Trabalhar um bocado Tem muita coisa pra fazer Hoje eu ainda vou no mercado Vou gravar tudinho pra vocês Comprar do mês Vai tá aí essa semana pra vocês Bora Chegamos em casa, gente Colin com uma esponjinha de maquiagem Tá aqui tudo no chão, esfarela Tava em cima do sofá Achei que ela tinha comido o sofá Misericórdia Mas não, foi a esponjinha de maquiagem Que ela era a louca pra pegar Mas eu nunca deixava Ela achava que era bolinha Chegamos aí em casa Agora temos uma missão grandiosa Arrumar essa casa Olha, como vocês podem ver Ontem eu e meu pai A gente conseguiu colocar o sofá direitinho aqui, olha Entendeu? E aqui o quarto Vocês já viram, né? Desculpa, tá uma zona A gente ainda não arrumou E aqui Tá assim O meu escritório virou depósito Olha, gente Tá cheio de coisa aqui Isso tudo daqui mesmo É roupa, sapato E o restante ficou aqui Meu pai vai vindo daqui a pouco novamente Pra montar o painel Então Bora lá Que a prioridade é a sala e cozinha E a gente comprou lasanha Pra almoçar Porque o nosso fogão Ele Tá como Ele tá como gás de rua Então tem que botar pro bujão Tá ali, ó Só que eu tenho que esperar um técnico Eu acho que o técnico vem amanhã Aí ele vai cobrar uma taxa, né? Pra colocar o botijão Porque não tá mais na garantia Já passou um ano A gente já casou até um ano Então tem que esperar Tem que esperar pra converter pra gás de botijão GLP, sei lá, GLP Alguma coisa assim Então tem que esperar A gente vai comer comida de micro-ondas E eu vou mostrar pra vocês agora As coisas que eu comprei pra casa No vídeo passado eu fiz algumas comprinhas, né? Eu botei até aí pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Pra furar teto, né? Muita coisa muito interessante Mas eu vou mostrar pra vocês Eu comprei essa tampa de vaso aqui Esse assento, olha Puxei Comprei esse assento de vaso aqui, olha Ele é almofadado E se não me engano Ele foi 58 reais Olha, ele é fofinho assim Eu vou até abrir Pra ver como que é E é bom que ele é branquinho Vai combinar com o vaso Compramos broca Essas coisas Tudo pra furar Paredes e tal Colocar as coisinhas Aqui é parafuso, gente Eu nem já abri Aqui também é parafuso Tem uma broca Depois eu mostro pra vocês Comprei dois desse daqui, olha E várias coisas Tipo, o meu vai colocar na parede Buxa Comprei uma broca também Pra ele furar a parede Esse daqui é pra gesso Não é qualquer broca É pra usar furo Olha Ele tem essa abinha aqui Pra ficar no gesso Entrei isso De saber quanto isso deu Deu Um deu 66 reais E o outro deu 14,40 Olha, gente Deu uma organizada aqui na cama Essa roupa que eu deixei aqui Que minha esposa estava usando Pra dormir Então eu deixei aqui A cabeceira está aqui Tem o espelho do banheiro aqui E tem o vidro aqui Da mesa de vidro Meu pai também chegou Eu saí com ele de moto hoje Eu nem gravei pra vocês, né E aí, pai Dá tchau pra galera E vai todo mundo mutirão Botar painel Montar painel Montar as coisas E minha mãe está aqui Abraindo a casa Ó, só no pesado Vai estar tudo direitinho Tudo bonitinho Já fiz uma lasanha aqui Gente, hoje finalmente O moço da internet Vai vir aqui E instalar a internet Gente, eu não consegui fazer antes Então eu fiquei tipo Dois dias sem internet Não, só um dia Por enquanto, né Então ele vai instalar a internet Graças a Deus Porque eu trabalho com isso Não preciso de internet Cadê a luz? Gente, nós... Cadê? Voltando aqui pro vlog Nem sei onde eu tinha parado E o que que aconteceu? A gente foi lá no mercado Pra fazer as compras do mês Só que a gente acabou Deixando pra fazer amanhã E quando a gente chegou em casa Meu pai tava aqui, olha Ele montou o painel Quando a gente chegou pro painel A gente tava montado Deu até pausa pra mim gravar o vídeo Então, gente Olha quem que ficou Mais pra frente, né Hoje mesmo, né A gente vai montar a mesa de jantar ali Vai ficar muito legal Mesa de jantar, né A mesa que a gente tem E olha, gente Como que tá Ignorem a bagunça Meu pai montou sozinho E mais pra frente A gente vai montar essa mesa Pra deixar ali no cantinho Provisório, né E nós acabamos saindo Pra comprar coisa Pra comer Porque tá sem fogão Então o que que a gente fez? Miojo! A noite do miojo, gente Não tem a noite do pastel A noite do... Tá uma delícia Aqui é a noite das massas Então foi miojo O pessoal já não aguenta mais Comer miojo Chega de miojo Chega de miojo Chega e enjoou Então agora eu vou comer Bom dia, gente Hoje já é outro dia E o que que eu vou fazer aqui? Já acordamos Já arrumei a cama Preciso editar um vídeo E o que que a gente vai fazer? A gente vai desorganizar Que desorganizar, não Tirar isso daqui tudo Pro meu pai colocar a prateleira ali Da minha bancada Vamos tirar isso daqui Pro meu pai colocar essas mesas aqui Ali pra mim Vai ficar bem legal E eu vou gravar tudo pra vocês No meu dia Gente, eu tô meia rouca Porque tá frio E sei lá o que que aconteceu Mas eu tô meia rouca Então ignore aí Gente, já montei a mesa A minha mesinha Tá faltando duas rodinhas Dali que já tava sem Então eu quero trocar Essas quatro E colocar uma mais bonita E mais pra frente Eu vou ver se eu pinto De branco Esse ferro aqui Esse alumínio Pra poder ficar bonito E tem que limpar agora Mas vai ficar ali Naquele cantinho Aqui por enquanto Fazendo de mesa De jantar E agora Bora tirar tudo daqui Porque meu pai Vai montar a mesa agora Gente, olha Tiramos tudo daqui Agora meu pai já marcou a altura Que eu quero Aqui na parede Pra furar a mesa Vai ficar tipo Um pouco alta E aqui vai sobrar Um espaço ainda Então ele vai furar agora E aqui olha Ainda sobra É porque tá essa bancadinha aqui Ainda sobra esse espaço aqui Pra gente tirar uma selfie Pro Instagram Começou aqui, ó Olha, eu coloco a cantoneira Esse daqui, gente Pra quem não Chegou no canal agora É uma mesa de É uma porta de guarda-roupa Aí eu encapei ela Com contact E coloca Os... Como é isso, pai? Isso daqui Cantoneira E prega na parede Pedimos nosso gás, gente O que eu tô colocando ali Agora só falta Hoje o técnico Vai vir aqui Trocar o... A ligação Cansamos, gente Foi lá na rua Quer um abacaxi? Comprar um abacaxi Pra fazer suco Pra almoçar E pedimos uma quentinha Porque aqui não tem como Fazer comida Miojo de novo não Pelo amor de Deus Né, mãe? Quer miojo? Não, quer não Muito obrigada, né? Obrigada Ih, gente Enquanto eu fui lá na rua Meu coelho já colocou a mesa Aqui, olha Aqui eu pedi pra ele Chegar a mesa bem pra lá Porque quando a gente chega aqui A gente já vê a maioria da mesa E aqui eu posso guardar Ring light O tripé nesse cantinho Que sobra aqui, ó Então, olha Ficou um espaço muito bom E aqui debaixo também, olha Ficou numa altura boa Meu pai, olha A gente vai pendurar O varal de teto ali Ele já marcou A dana de guardações, olha Tudo Não vai atrapalhar a lâmpada E eu perguntei a dana Se pode, pode Botar aqui Minha mãe Minha mãe tá me ajudando aqui, olha Dobrando as roupas As minhas roupas organizando Gente, eu vou pedir meu pai Pra colocar a prateleira aqui, olha Aquelas prateleiras que tinha Ver como que vai ficar Porque a gente já tem que aproveitar ele tudo hoje Olha, gente Meu pai já colocou ele na parede Ele tá encaixando Ele fez uma gambiarra, né, rapaz? Que a gessa é diferente Que a gessa é diferente Então ele botou um alumínio ali E aqui tá assim, olha Meu pai tá colocando aqui E o ganchinho vai vir aqui Ele pra mim ajustar Tem um cara martelando Lá em cima, gente Já tô de saco cheio Desde manhã martelando isso daqui E eu tô fazendo o quê? Ó Tô editando o vídeo Porque eu tô editando e correndo Fazendo um monte de coisa Já até pedi desculpa pra vocês No Instagram Que vai atrasar o vídeo Às vezes é às 4 horas Olha o barulho Ai Gente, que espinha feio isso daqui E hoje finalmente a gente vai no mercado Eu vou gravar vídeo de compras pra vocês Eu não sei se esse vlog tá muito grande Mas olha Eu tô aqui editando o vídeo Pra postar pra vocês Consegui botar a mesa Que ficou maravilhoso Gente, olha que legal Acabei de reparar Que se eu for gravar tipo um vídeo De arrumar isso comigo Alguma coisa assim Eu posso muito bem pegar a câmera Olha E eu ponho aqui na janela Olha como que fica Olá meninas Eu tô rouca, gente Ignore Mas olha, fica legal Fica aqui na mesa Na janela Nossa, quentinha chegou, gente Olha que delícia Estrova nofo de carne Todo mundo pediu Eu vou fazer um suquinho de abacaxi aqui Suco de luva Suco de luva Suco de luva Tem que tirar essa luva daqui Tudo igual Ai que delícia Meu pai improvisou aqui Tá comendo Vou botar a mesinha aqui Tá bom? Tá ótimo Ai que delícia Comidinha Vai dar duas e pouca Quase três horas Já tô roxa de fome Duas e trinta e seis Ai, eu tô muito rouca Tá um vento denado Olha isso, gente O plástico que a gente improvisou ali Chega a estar pulando pra fora Então é isso Eu vou comer Depois eu falo com vocês Tem que me arrumar pra ir no mercado Vou gravar vídeo de compras pra vocês Vou finalizar o vlog Vou finalizar o vlog por aqui Eu estou roca Como vocês podem ver Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Eu vi o vlog Tá imenso Vou tentar diminuir o máximo que puder Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Olha, de se inscrever aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família E também ativa o sininho de notificações Eu vou deixar passando aí na tela Como que faz Também me sigam lá nas redes sociais Que é de Jane Piccoli Que eu vou deixar por aqui O meu Instagram E não esqueça de deixar o seu like Porque isso daí ajuda muito na divulgação do vídeo Então compartilha pra todo mundo Que em breve vocês vão ver a nossa casa Toda perfeitinha Toda bonitinha Tudo no lugar E vai ter tour Depois quando a casa estiver completa Tour completo pela casa Com a P pronto Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau